Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindo aqui ao nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendel. Então, gente, já comecei, gente, mostrando essas lindezas aqui, porque a Orejuda aqui, gente, foi fazer o vídeo, né, mostrando aí os tapetes econômicos e eu só mostrei oito pares. E, na verdade, gente, aqui na caixa tinha mais três pares, né? Na verdade, tinha quatro, mas um foi vendido, né? E eu nem tive nem tempo de tirar a foto dele. Então, gente, como ficou esses três aqui, então eu vou mostrando assim pra vocês, ó, pra vocês verem, né, apesar que saiu um vídeo aí ontem, né, assim, rodando as fotos, né, os vídeos pequenos que eu fiz, né? Mas quero mostrar assim pra vocês, pra mim tá explicando. Então, gente, aqui, gente, ó, eu fiz uma flor catavento modificada na cor vinho. Aqui o verde é o verde da B&B abacate. Aqui, gente, três carreiras carreiras no telha, três carreiras no rosa bebê, três carreiras no rosa médio e três carreiras no bordô. E assim, gente, ficou o meu tapete, tá? Lembrando, gente, que todos esses tapetes aqui, né, eles foram feitos tudo de um modelo só, tá? E eles foram feitos, gente, todos com barbante de sobrinhas, né? Todo mundo sabe aí, gente, que eu comprei trinta quilos de barbante dos barbantes pires, né, de barbante sobrinha, tanto no fio oito como no fio seis. Então, gente, eu fui intercalando, tá? Eu fui intercalando as cores aqui pra mim conseguir, né, chegar o mais próximo do tom sobre tom e o mais próximo das cores. Então, foi feito, feito sim com barbante de sobrinha. Então, gente, como eu falei, foram feitos todos com barbante de sobrinha. Só, gente, a base que não, né? Só as bases que eu fiz uma coleção de bases aí e eu não usei sobrinhas, tá bom? Então, só todos os tapetinhos econômicos, a única coisa que não foi feito com sobrinhas de barbante fora base, tá bom? Aqui, gente, olha, o preto com vermelho, né, eu tinha uma sobra maior. Então, gente, eu quis usar aí, né, somente as duas cores, tá bom? Então, aqui, gente, usei aqui, ó, o vermelho do barbante pires, flor catamento, o verde quiabacate também do barbante pires. Usei aqui, gente, três carreirinhas no barbante, barbante preto, né, que foi feita a base, uma, duas, três, quatro, vamos ver, uma, duas, três, quatro no vermelho, uma, duas, três, mais três no preto e mais o bico, tá bom? Então, gente, ficou essa lindeza aqui, ó. Pra quem, gente, que gosta de tapete, gente, né, tudo escuro vai amar essa cor aqui, gente. Olha como que ficou lindo, gente. Olha, ó, tá? E aqui, gente, o meu bonitão, né, o amarelo, né? Então, gente, aqui, gente, eu usei aqui, gente, ó, é tipo uma cor girassol, né, é uma mescla que eles têm lá de amarelo, é, amarelo, claro, amarelo, ouro e marrom, tá? Esse aqui também é do barbante pires. Esse aqui, gente, é um verde oliva também do barbante pires. E tem, gente, gente, usei aqui, ó, três carreirinhas na cor café com leite, uma, duas, três carreirinhas aqui, gente, no amarelo, canário, uma, duas, três carreirinhas no amarelo, ouro, e aqui, gente, as três carreirinhas no caramelo. Opa, hoje eu tô engasgando, gente. Tô até gaguejando. Então, gente, aí ficou assim, ó, ó, o tapete. Eu achei muito bonito, vocês vão ver aí, né, no final do vídeo, como eles ficaram bonitos, gente, nas fotos, né, que eu sempre usei aqui a minha plaquinha, meu raminho, né? Aqui, gente, sempre tá o termômetro, gente, que a Emanuela sempre tem hipotermia, né? É, baixa temperatura do corpo e a gente tem que ficar de olho nela, gente. Ó, a menininha que dá trabalho. Viu, gente, agora saiu com o caramelo pra ir no mercado, que ela quer comprar umas coisas pra ela, então, eu deixei ela aí pra escolher, né? E aqui, gente, tá eu, né? Tô aqui tirando a amostra aqui, gente, do tapete, né? Olha, aqui, tá? Já tá chegando quase no tamanho do tapete ali, e eu não sei, gente, se eu vou fazer o jogo inteiro, se eu vou fazer só um pequeno, se eu vou fazer dois pequenos, não sei, gente, ainda tô pensando ainda, tá bom? Mas conforme, gente, eu for fazendo, eu venho mostrando aqui pra vocês. Então, gente, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa o seu joinha, se puder, deixa aí um comentário carinhoso, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, gente, bora crochetar, tá, gente? Vamos ver, gente, até quando, o que que eu vou fazer com essa lindeza aqui. Oi, gente, vim mostrar pra vocês, gente, olha, né? Que eu fiz aqui só o tapetinho mesmo, gente, né? Que vai ser um tapete de porta, como eu disse, só tô tirando a amostra mesmo. Gente, eu não, eu, é difícil pra mim se adaptar, gente, fazer trabalho com uma cor só, eu acho que eu já tô acostumada a fazer doce colorido, né? Então, gente, ó, já tô aqui na segunda parte do bico, né? Vocês podem ver que eu parei aqui, ó, pra tá mostrando pra vocês, tá? Vou terminar, gente, somente esse, tá? Eu acho que ele vai ser filho único pra mim que tá voltando, gente, nas minhas bases. Eu acho que pelo tempo que eu demoro pra fazer esse tapete, né? Por mais que eu já decorei, tô decorando ele agora, né? Dá tempo de eu fazer dois, três do outro, né? E como nós estamos, gente, no final do ano, eu preciso vender, né? Então, gente, então eu vou terminar esse tapete que pra mim entregar a amostra, né? E vou continuar aí fazendo meus tapetes econômicos, tá bom? Então, gente, é isso que eu vim mostrar pra vocês, que já tá aqui na parte do bico, e conforme eu vou fazendo, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Oi, gente, aqui já é outro dia. Olha o tendel, gente, desse quarto. Então, bora ajeitar ele. Então, gente, prontinho. Nosso quarto já está arrumado. Bora partir pro outro quarto. Gente, esse aqui, ó, é o quarto da Emanuele, o tendel da Emanuele, né? Como hoje a gente lá foi pra escola. E eu vou dar uma ajeitada nesse segundo quarto. Vamos lá. Ai, gente, quarto dois. Ok. Né? Já coloquei a cobertinha dela pra lavar. Então, agora vamos pro tendel da sala. Oi, gente. Agora eu vim mostrar pra vocês, gente, o tendel principal da casa, que é a sala, né? Então, gente, ó, maquininha pra um lado, um sofá desorganizado, meus tapetes, gente, ali, ó, que foram feitos os vídeos, estão aqui, né? Agora falta embalar, né? Já foram tirar foto, só falta divulgar pra venda, tá bom? Aqui, gente, ó, aqui, gente, olha a situação desse sofá. Ó, gente, é bolsa, remédio, salgadinho da Manu, outra bolsa, outra mala. E aqui também, gente, ó, aqui é meu famoso tendel, né? Então, gente, hoje peguei pra dar uma organizada aqui. Não vai ficar muito, muito diferente daqui, gente, disso aqui, porque aqui é onde que eu posso colocar minhas plantas entregas, né? Onde tá o trabalho que eu começo a fazer, gente, sempre tá aqui, né? Então, eu vou dar uma organizada aqui, vamos ver o que eu consigo fazer, pelo menos deixar meio organizado, tá bom? Vamos dar um jeito de se atender aqui, gente, que eu vou demorar mais um pouco. Oi, gente! Então, gente, aqui, né, eu já dei uma organizada. Aqui também, gente, ó, sofá, ali tá os barbantes, né, que eu tô terminando aqui um tapetinho. Aqui em cima, gente, ó, fica o medidor de pressão, a minha praquinha, tesoura. Aqui tá a minha amostra e aqui tá um... É um joguinho, gente, que eu comprei na Shopping pra Emanuele, que chegou hoje. Então, por isso que eu deixei aqui em cima, né, pra ela tá vendo. O tendel, gente, eu deixei assim, dei uma organizada, né? Aqui, gente, estão as bases, né, que eu tenho que fazer aqui os tapetes econômicos. Aqui também, gente, são as bases, ó, aquelas de florzinha da Loren, né? Eu tô louca, gente, pra pegar nessa base aqui, mas eu quero dar uma adiantada nessa aqui. Aqui, gente, fica a minha bolsa laranja, que fica pronta pra quando eu sair eu já catar ela. E aqui, gente, eu tenho algumas prontas de entrega, né? Pra mim tá fazendo, pra mim tá vendendo, né? Ali fica alguns livros, gente, que eu comecei a ler um, até hoje eu não terminei, meu arranjo de flor. Aqui, gente, tem uma caixa da felicidade, que eu não abri ainda, gente, mas eu vou abrir fazendo vídeo pra vocês, tá? Aqui, gente, fica aqui uma caixa de barbantes, tá? Ó, de multicolo aberto, de alguns barbantes. Aqui, gente, tem alguns barbantes que eu trouxe do sítio. E aqui, gente, tá aqueles tapetes, né? Que eu mostrei aí pra vocês, que são os tapetes econômicos, tá bom? Então, gente, é isso. Já dei aí uma boa organizada aqui, né? Já tô terminando aqui, gente, ó. Vocês podem ver que eu já tô aqui, gente, no biquinho aqui, ó. Já vou começar com a segunda cor, pra mim tá finalizando esse tapetinho aqui, que é dessa amostra aqui, ó. Né? Então, vou começar aqui agora, né? Que quer dizer que ainda falta três carreirinhas. Se Deus quiser permitir, eu vou terminar hoje. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curte, comenta, compartilha o vídeo aí, gente. Vamos ver se nós conseguimos chegar aos 10k logo, pra mim tá fazendo o sorteio, tá bom? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até!